Música E aí gente, tudo bem? Aqui é o André e bem-vindos a mais um vídeo E hoje estou aqui em vlogs para falar algo muito importante para vocês Galera, como vocês viram no vídeo que acabou de passar Eu estou no Valeu Valou Zuei Val... Zuei Falou P*** que pariu Zuei Valeu Falou Que vai ser um concurso entre youtubers E eu estou na categoria de Gameplay Rampage da zoeira Com meu vídeo de Gamebeasts Então galera, eu preciso do apoio de vocês para votarem lá Eu quero passar essa primeira fase aí de votações Então cliquem no link aí embaixo na descrição Quando aparecer meu vídeo ali, vocês cliquem em Win em cima Até ficar só ele no final E se eu passar essa primeira fase galera Eu vou pegar todos esses Pop Rocks Que é aquele pozinho muito louco, explode na boca, essa parada aqui ó Vou colocar eu, o Timo, vai toda a galera do canal A gente vai fazer o desafio Pop Rocks com Guaranacuate Então eu quero ver vocês aí galera Eu quero ver vocês votando Eu quero ver a gente ganhando Então pudim, votem lá galera E falou Tchau Tchau